Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite? Esse é o canal Enigma do Oriente, que nome bonito, né pessoal? Eu sou o Igor Silva, gratidão total e obrigado por fazerem parte da nossa família Enigma do Oriente. E agora o nosso tema é o que se passa na cabeça dele, opa, ou dela? O que se passa, gente? O que essa pessoa pensa de você? O que se passa na cabeça desse ser humano em relação a você? Traga a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir o que se passa na cabeça dessa pessoa quando ela pensa em você. Qual o pensamento dessa pessoa? O que se passa na cabeça dela quando pensa em você? Canal Enigma do Oriente, Igor Silva, esse que eles falam lá, gente. Vocês estão gostando do canal? Deixa no comentário aí, o que vocês acham do nosso canal Enigma do Oriente? O que se passa na cabeça dessa pessoa, pessoal? Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Tem que saber, né, gente? Tem que saber o que faz, o que não faz. O que se passa na cabeça desse ser humano? Pessoal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, hein? Faça isso pra no canal e vamos ser felizes juntos no nosso canal Enigma do Oriente que se passa na cabeça dessa pessoa. Traga a energia dessa pessoa pra cá. As quatro opções estão feitas. Opção 1, a velhinha preta e branca. Opção 2, a velhinha azul, que vai ficar aqui paradinha. Opção 3, a velhinha amarela. Opção 4, gente, a velhinha da cor branca. Faça a sua escolha, mentaliza a sua situação e vamos descobrir o que se passa na cabeça dessa pessoa quando ela pensa em você. O que se passa, gente? Olha, não conseguiu fazer a sua escolha das opções? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar seguimento pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Então, antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 1, a velhinha preta e branca. A velhinha em color preta e branca. O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir o que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você. Opção número 1, hein? Vamos lá, pessoal. Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 1. O que se passa na cabeça dessa pessoa quando ela pensa em você? Essa pessoa, quando ela pensa em você, ela pensa numa conexão de pensamentos que vocês têm. É como se você pensasse nela e você puxasse ela. Então, o que acontece? Vocês pensam, cada um pensa no outro, assim, com muita... Muitas vezes durante o dia, tá? Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com mais clareza, tá? É isso que tá passando na mente dela. Ela pensa em te encontrar, ela pensa em conversar com você. Ela pensa que você pode estar com alguém, tá? É uma pessoa que tá muito no racional, pensando demais em você, sim. Tá? É isso que tá passando na mente dela. E hoje, o desejo dela é ter uma nova oportunidade com você, porque já teve alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa entende que você é uma pessoa muito positiva, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa que ela gostaria de ter possibilidade de ter alguma coisa novamente, tá? Porque você faz falta na vida dessa pessoa. E hoje, ela sabe a falta que você faz. Ela é uma pessoa que... Ela quer ter vitórias ao seu lado, ela quer ter triunfo. Ela quer se movimentar até você. Por que isso? Porque ela deseja ter notícia favorável. E hoje ela tem reconhecimento do que você fez na vida dela, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa, como eu posso te falar, Ela é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa orgulhosa, porém é uma pessoa que está mais equilibrada no momento. É uma pessoa que tem amor por você, e hoje, hoje ela gostaria, sim, de comemorar, voltando pra sua vida, tá? É uma pessoa que o sentimento dela por você é um sentimento forte. Não é qualquer tipo de sentimento, tá? É uma pessoa que ela tem desejo por você. Entenda isso. Que essa pessoa, hoje, ela sabe a sua importância, tá? É uma pessoa que ela tem total certeza do que ela quer. E hoje o que ela quer é uma oportunidade para ver as coisas melhorar ao seu lado. Mas é uma pessoa que ela está parada. Por quê? Todas as vezes que ela pensa em dar um passo, ela trava. Por quê? Ela não sabe qual vai ser o modo que você vai agir, né? Quando ela resolver botar em prática o que ela pensa. Tá bom? Essa tiragem é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Tanto a amizade como o amor, tá, pessoal? Algum tipo de relacionamento com essa pessoa se encaixa nessa tiragem aqui. Se por alguma aventura você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão. Opção 2. A velhinha azul, pessoal. O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo agora. Vale pra qualquer data que você for ver esse vídeo, tá, pessoal? São as energias das cartas. Mentaliza essa pessoa aí, por favor, e vamos ver o que se passa na mente dessa pessoa quando ela pensa em você. Quando essa pessoa pensa em você, presta bem atenção, pessoal. Ela pensa em você com cobrança, né? Uma pessoa que pensa em você, ela se cobra muito querendo agir em relação a você. Ela gostaria de resolver a questão que ela tem com você com rapidez, tá? Porque ela vê uma oportunidade de crescimento ao seu lado. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem amor por você. É um amor forte. É um amor real. Essa pessoa longe de você, que vocês estão separados aqui, é uma pessoa que morre de medo de te perder. É uma pessoa que sabe que tem que fazer uma escolha. E ela tem medo de te perder. Ela sabe que se ela escolher a coisa errada, ela vai te perder. Isso mexe muito com a cabeça dessa pessoa. E essa pessoa deseja, assim, trazer uma notícia pra você, mandar uma mensagem. Na mensagem que essa pessoa gostaria de te mandar, ela entende que ela tem que mandar uma mensagem pra você, movida pelo desejo, querendo consertar as coisas, tá? Mesmo ela sendo orgulhosa, ela não vai perder a sua oportunidade. A mensagem que ela gostaria de te mandar é uma mensagem de leveza, uma mensagem que traga alegria na sua vida. Esse é o maior desejo dessa pessoa. Aqui é uma amizade que pode realmente virar amor, ou é um amor que tem amizade. Essa pessoa quer levar pra você carinho e atenção. Ela quer renovar as coisas, tá? E ela tá vibrando muito com essa energia. Hoje ela se encontra com muito desejo por você e querendo te encontrar novamente. A atração física aqui é muito forte, gente. Ou seja, aqui, independente de você já ter tido um caso com essa pessoa ou não, uma amizade ou não, essa pessoa deseja ter você na vida dela. Pra quem já teve um caso de amor, é uma reconciliação. Pra quem não teve um caso de amor, essa pessoa quer te dar uma oportunidade, quer voltar pra sua vida de uma forma, mais forte, tá? Essa pessoa já está decidida. É, mas só que é aqui, gente. A relação de vocês podem ser kármica. Por que eu falo isso? Que a ligação é muito forte. Independente de você ter tido alguma coisa séria com ela ou não, mas essa pessoa quer ter uma conversa com você para que dessa conversa vocês possam traçar algo mais na vida de vocês dois, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está aqui no vídeo, tá? Não tem como combinar com todo mundo porque é uma energia pra mais de 50 mil pessoas, tá bom, gente? Então, entenda, por isso a necessidade de você fazer uma consulta particular. O WhatsApp está aqui. Bom, opção 3, a velhinha amarela. O que se passa na mente dessa pessoa quando ela pensa em você? Mentaliza a pessoa, por favor. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal, pessoal. Você ajudando o canal. O canal traz sempre mais temas pra vocês, tá bom? Gratidão a todo mundo do Paraná, do Ceará, de Cuiabá, Fortaleza, Portugal, França, Inglaterra. Bom, pra você que escolheu a opção número 3, o que se passa na cabeça dessa pessoa quando ela pensa em você? Bom, o que se passa aqui é a vontade de estar com você novamente. Vontade de ter um encontro íntimo com você. Passa a felicidade, passa a vontade de ter plenitude, passa a vontade de ter uma harmonia com você novamente. Essa pessoa te deseja muito, tá? Muito, tem muita energia aqui de tesão, muita energia de atração física. É uma pessoa que a energia dela aqui, hoje, hoje eu posso falar pra você, é uma pessoa que não quer um relacionamento desigual. Parece que essa pessoa não demonstrava sentimentos, só que aqui eu vejo que a atração física é tão forte que ela não vai deixar você escapar da vida dela com facilidade. O que ela sente por você só cresce, eu vejo evolução nessa relação entre você e essa pessoa aqui, tá? É uma pessoa que hoje eu posso falar pra você. Essa pessoa está ouvindo a intuição dela e ela vai agir. Ela vai parar, vai pensar com clareza e vai fazer uma escolha. E a escolha dessa pessoa vai ser você. Por quê? Hoje ela está com força, coragem, está com a vontade muito forte de tomar iniciativa, movida pelo desejo. Ou seja, quem está separado, essa pessoa vem e vem com força. Quem está junto, essa pessoa vai demonstrar mais interesse por você, tá? Para algumas pessoas pode ser um triângulo amoroso, essa pessoa vai escolher você. Para quem não é um triângulo amoroso, essa pessoa está se separando de alguém pra ficar com você. canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Não combinou com a sua realidade? Faça uma tiragem particular. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Gostou? Se inscreva no canal, tá, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção quatro, a velhinha branca. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Referente a você, pessoal. O que essa pessoa pensa quando ela fica pensando em você? O que se passa na mente dela? Vamos desvendar aqui agora no canal Enigma do Oriente. Meu amigo, minha amiga. Essa pessoa quando pensa em você, ela pensa com certo arrependimento. Exatamente isso. Ela tá sentindo que ela tá carregando o mundo nas costas. Essa pessoa, ela errou com você e vai querer consertar as coisas. Igor, vai querer? Vai querer. Por quê? Eu vejo ela querendo superar algum problema que ela teve com você e trazer uma transformação. E ela já vai se dedicar nisso. Trazer uma mudança pra você. Por quê? Porque essa pessoa acredita nos seus sentimentos e não perdeu a esperança de te dar o valor que você merece e não vai desistir de você. Vai lutar por esse amor. Eu vejo essa pessoa trazendo uma segurança a mais pro relacionamento de vocês. Essa pessoa vai tentar te reconquistar, pra quem já teve alguma coisa com ela, tá? Essa pessoa se arrependeu, ela vai tentar reconquistar você. Ela tem muito apego a você. Por isso, ela vai equilibrar as coisas pra voltar pra sua vida. Você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está arrependida de não ter te dado uma oportunidade e já está apegada em você e vai te dar agora a oportunidade tão sonhada. canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Tá bom, pessoal? A resposta é a gravação de áudio pelo WhatsApp. Gratidão. Se inscreva no canal e deixe seu like. O que é que é?